Nem todo mundo tem condições de fazer uma boa refeição hoje, mas todos nós podemos fazer algo para ajudar, não é? O Mundo do Caminhão nasceu com esse propósito de ajudar quem precisa. Aqui nós temos uma forma de fazer isso, e é muito simples. Então ouça esse recado que a Associação Prato Cheio deixou para você. Oi gente, vocês que estão comprando no site Mundo do Caminhão, sabia que agora vocês podem comprar e doar para a Associação Prato Cheio? A Prato Cheio ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente doa comida e reduz o desperdício de alimentos. Se você quiser conhecer mais, entra no nosso site e faz a sua doação. Obrigada! Todo cliente que compra na loja pode marcar a instituição no carrinho de compras. Assim, essa instituição vai receber uma doação. Mas atenção, hein? Nossos clientes não pagam nada por isso. Quem paga o valor doado somos nós. Então, se for comprar na loja, não esqueça de clicar no Prato Cheio para a doação ser contabilizada, tá bom? Ó, não tem custos. E juntos, a gente ajuda muita gente. Assista no próximo vídeo como funciona o nosso processo de entrega do seu pedido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho